Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Bem, primeiro agradecer a presença dos senhores e senhoras parlamentares que participaram da reunião do Colégio de Líderes, que terminou há pouco. Boa tarde, mais uma vez, a todos e todas. Jari, delegado, Samuel Malafaia, subtenente Bernardo, com um rapazinho do lado. Vamos à pauta. Então, vamos ao que está combinado pela retirada. Projeto de lei 3186, 4127, 4668, primeiro, segundo e terceiro da pauta. E o projeto de lei 4642, de 21, é o nono da pauta. Os três estão retirados. O que estão acordado pela manutenção, queria fazer um acordo de procedimento para que nós pudéssemos votar em bloco. Os senhores que aprovam, o que estão aprovados? Deputado Márcio Canella, boa tarde. Os rejeitados. Sexto da pauta. O oitavo, décimo, décimo segundo, décimo terceiro. Eu vou cantar e vou chamar o deputado Marcelo Dino, que é o presidente da Comissão de Imentos Condicionais e Vetos. Está presente? Estava há pouco. Lá no décimo oitavo. Então, vou cantar os que estão acordados pela derrubada. Sexto da pauta. Veto total após o projeto de lei 4458, de 21, de autoridade do deputado Dionísio Lins, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sob ampliação do atendimento em clínicas médicas e psicológicas para o credenciamento junto ao DETRAN e da outras providências. Dependendo de parecer da Comissão de Imentos Condicionais e Vetos. Oitavo da pauta. Veto total após o projeto de lei 4605, de 21, de autoria do deputado Eleonar Coelho, que autoriza a inclusão de critério patrimônio cultural entre aqueles de repartição de ICMS aos municípios. Oitavo da pauta. Agora vamos ao décimo. Pela rejeição desse veto total após o projeto de lei 4884, de 21, de autoria dos deputados Marta Rocha e Bebeto, que altera a lei 2.242, de 26 de maio de 1994, para dispor sobre a destinação de prêmios prescritos das loterias exploradas direta ou indiretamente pela loteria do Estado do Rio de Janeiro, lotéis, às categorias de esporte paraolímpico e aos clubes formadores, na forma que menciono. Também pendendo de parecer da Comissão de Emendos Condicionais e Vertos. Décimo segundo veto da pauta. Pela rejeição. Aprojeto de lei 2494, de 15, de autoria dos deputados. Também Marta Rocha e Bebeto, que dispõe sobre a nulidade das multas de trânsito na hipótese que menciona. Também pendendo do parecer da Comissão de Emendos Condicionais e Vertos. Décimo terceiro da pauta. Veto total após o projeto de lei 3203, de 20, de autoria do deputado Brazão, que fica o Poder Executivo autorizado a conceder a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, na aquisição de caminhão feita por transportador autônomo de cargas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo também de parecer da Comissão de Emendos Condicionais e Vertos. Para emitir parecer, deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Rosem... Marcelo... Seu som está baixo. Está bem, muito baixo Marcelo. Está bem, muito baixo Marcelo. Estou ouvindo nada Marcelo. Estou ouvindo nada Marcelo. Tira essa coisa aí Marcelo. Estou descendo. Está descendo, é isso? Vamos aguardar então. Está descendo, é isso? Estou descendo. Então vamos cantar... Vamos aguardar então. Os mantidos, enquanto o deputado Marcelo está chegando aqui. É isso, Marcelo? Então, pelo acordo estão mantidos... 04 da pauta, que é o veto total aposto ao projeto de lei 42-21 de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre autorização da visitação aos pacientes infectados com Covid-19, internados na unidade de saúde da rede pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Esse é pela manutenção do veto. O quinto da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 14-29-A de 19, de autoria das deputadas Lucinha e Marta Rocha, que dispõem sobre a divulgação nos sítios eletrônicos de hospitais públicos e privados de informações sobre pacientes conhecidos internados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O ministro está pendendo, para se dar comissão de imensos condicionais e vetos. E o sétimo da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 14-29-A de 19, de lei nº 4576-A de 21, de autoria dos deputados Lucinha, Luiz Paulo, Marta Rocha, Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro, Bebeto Eliomar, Mônica Francisco, Noel de Carvalho, Flávio Serafim, Samuel Malafaia, Anderson Alexandre, Alana Passos, Atila Nunes, Marcelo Dino, Marcelo Cabeleireiro, Rosane Félix, Welton José, Jorge Felipe Neto, Giovanni Ratinho, Márcio Canela, Renata Souza, Célia Jordão, Enfermeira Regiane e Subtenente Bernardo, Dani Monteiro, Dionísio Lins, Carlos Mink, Renato Zaca, Jair Bittencourt, Franciane Mota, Valdeci da Saúde, Ivano Família, Daniel Librelon, Tia Ju, Brasão, Sérgio Fernandes e Valdo Serraza. Constitui o programa Pequenos Órfano Covid-19, na forma que menciona e dá outras providências. também pendendo de pareceres da Comissão de Imendos Condicionais e Vertos. Aqui, e o que nós acordamos, o que nós acordamos mantido com destaque, o 11º da pauta, veto total aposta ao projeto de lei 205-A de 19, de autoridade dos deputados Mata Rocha, Alana Passos e Subtenente Bernardo, que fica o Poder Executivo autorizado a instituir a contratação especial temporária de voluntários aposentados na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, também pendendo de pareceres da Comissão de Imendos Condicionais e Vertos. Vamos aguardar três minutos. O deputado Marcelo Dino está a caminho, está descendo o elevador. O deputado Marcelo Dino está a caminho, está descendo o elevador. Deputado Marcelo Dino. Então, nós acordamos o 6º, 8º, 10º, 12º, 13º da pauta. Pela derrubada. Pela derrubada do veto, como emite parecer, deputado Marcelo. Pela derrubada, senhor presidente. Presidente, por gentileza. Deputada Lucinha. Pessoal, presidente. Eu só vou aguardar a derrubada do veto do projeto 32-03-2020. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a isenção de imposto sobre circulação de mercado de serviços, CMS, na aquisição de caminhões feitos por transportador, autônomo de cargas no âmbito do Estado de Janeiro. Esse vai ser parcial. Sim, mas o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo dizer, eu vou afirmar o seguinte, nós estávamos no Colégio Líder e tinha um projeto autorizativo que falava da questão dos gestores e que houve uma polêmica muito grande e não aceitaram a derrubada do veto. E era também autorizativo. Então, dois pesos e duas medidas. Deputada Lucinha, deixa eu nos explicar, vossa excelência. O artigo primeiro do projeto, que vossa excelência diz que é autorizativo, é verdade. Mas o líder do governo entendeu que o artigo segundo seria determinativo. Sim, mas o líder do governo também, ele se posiciona aqui nessa casa de forma autoritária, no meu entendimento. Porque nós saímos do Colégio de Líderes, discutimos um projeto autorizativo em relação à educação, que os profissionais, os professores, que assumirem cargo de gestores dentro das unidades de educação, que eles teriam o direito, está certo? A gratificação era autorizativo e o líder do governo não concordou. Argumentou no artigo segundo que não era autorizativo, isso é um determinativo. Agora, nesse projeto do meu amigo Brasão, que eu voto favorável a derrubar do veto, é a mesma coisa. Não tem mudança nenhuma. Então, eu acho que não pode ter dois pesos e duas medidas. Até porque quando a gente fala de educação, deputada Nessaliana, é muito mais importante a educação, com todo respeito, do que outros projetos que se discutem aqui na casa. Então, eu acho que não poderia ter esse caosismo todo. Lá atrás, no Coréia de Líder, criaram uma tempestade no copo d'água, o líder do governo não quis ceder. Colocou a todo momento que no artigo segundo, artigo segundo, e na verdade, quando você faz a leitura do artigo segundo todo, está bem claro, enquanto assumir a gestão daquela unidade, enquanto for diretor. Agora, não conceder isso a esses gestores, que são profissionais de educação, que assumem por um período, e aí aprovarmos outros da mesma forma, isso é o desrespeito. Obrigada. Então, deputado Marcelo Odino, vou ler os números do veto. O sexto da pauta, vê total aposto ao projeto de lei 4450A, de 21, pela rejeição. O oitavo da pauta, vê total aposto ao projeto de lei 4605, de 21. O décimo da pauta, vê total aposto ao projeto de lei 4884, de 21. O décimo segundo da pauta, vê total aposto ao projeto de lei 2494A, de 17. E o décimo terceiro, vê total aposto ao projeto de lei 3203, de 20. Qual é o parecer, deputado Marcelo? Pelo é derrubado, senhor presidente. Com o parecer emitido, em discussão, não havendo que querer discutir, vamos ao painel, por favor. Atenção, assessoria, veto nominal. Atenção, senhores parlamentares, votando sim, rejeito o veto e aprovo o projeto. Votando não, mantenho o veto, rejeito o projeto. Vamos ver, na hora de votar, como é que vai ser essa... Estamos em procedimento de votação. Atenção, senhores parlamentares, senhoras deputadas, senhores deputados, que se encontram nos gabinetes. Já está aberto o painel. Sim, votando sim, rejeito o veto e aprovo o projeto. O que vai ser? Atenção, senhores deputados, senhores deputados, senhoras deputados. O que vai ser? Atenção, senhores parlamentares que se encontram no plenário. Boa tarde, deputada Célia. Por favor, consignar voto aos vetos. Presidente, quantos deputados estão votando? Para encaminhar pelo pessoal, o deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, primeiro encaminhar o voto sim pelos acordos fechados pela derrubada desses vetos. E segundo, eu quero justificar para quem está nos acompanhando que a gente retirou de pauta hoje para voltar na quinta-feira o projeto de lei 4246 que trata da mudança no calendário de implementação da reforma do ensino médio no estado do Rio de Janeiro. A gente está acompanhando a realidade das escolas do estado. Está vendo que como a gente previu, está se estabelecendo uma dinâmica caótica nas escolas. O catálogo de disciplinas só chegou nas escolas faltando 10 dias para o início das aulas. Mesmo assim, chegou sem a emenda, sem um assunto que cada nova disciplina seria trabalhada em sala de aula. Isso só chegou agora, há poucos dias, e os diretores e professores estão ralando para conseguir tentar dar conta disso. Mas o prejuízo para as escolas, para os estudantes, para os profissionais já está colocado. Essa é uma reforma que tem uma série de problemas que a gente tem que debater, tem que rediscutir. Mas esse projeto nem entra no mérito. Ele adia em um ano o início da implementação para que a gente possa envolver as escolas, as comunidades escolares nessa discussão. Então a gente vai ficar até quinta-feira intensificando as conversas para que a gente consiga derrubar esse veto pelo bem da escola pública do estado do Rio de Janeiro e principalmente pelo bem da nossa juventude, dos nossos adolescentes que merecem uma formação digna, uma formação de qualidade. Então esse projeto volta na quinta-feira, assim como também o projeto que trata da extensão da carga horária dos diretores que não têm vínculo de 40 horas, mas que estão trabalhando 40 horas. Também estamos junto com vários outros deputados e deputadas buscando um acordo para avançar nessa matéria que é justa. Hoje o diretor é porteiro, é secretário, é inspetor, mas independente dessa multifunção que o diretor cumpriu hoje, que inclusive é fruto da precarização das escolas, é justo que se ele tem 16 horas de vínculo e trabalha 40, essa carga horária a mais seja reconhecida. Então também estamos intensificando a batalha para também aprovar esse projeto, porque a gente quer a escola pública fortalecida e isso só se dá com um profissional valorizado. Então quinta-feira, todas as votações, é muito importante os profissionais de educação seguirem acompanhando. Estamos na luta. Para encaminhar o voto, presidente. Para encaminhar pelo PT, deputado Valdeck e seguida, deputada Marta Rocha. Deputado André Siciliano, eu também quero, em primeiro lugar, encaminhar o voto sim, de acordo com o que nós combinamos, pactuamos no Colégio de Líderes em relação a esse primeiro bloco de vetos, mas também quero fazer referência a dois projetos de lei muito importantes para a educação pública estadual, que foram discutidos hoje no Colégio de Líderes e foram, digamos assim, remetidos para a sessão da próxima quinta-feira, deputada Marta Rocha. O primeiro deles, o projeto que eu apresentei, e que o deputado Mink, deputado Flávio Serafim, deputado André Siciliano, são coautores também, que é o projeto que propõe um adiamento da implementação da reforma do ensino médio na rede estadual de educação e no sistema de ensino, e o projeto sequer entra, o projeto sequer entra, André, no conteúdo da reforma que está sendo proposta. Na verdade, nós estamos discutindo em defesa do protagonismo das escolas estaduais, de seus profissionais, direções, professores, alunos, entidades que representam esses segmentos, que nunca foram ouvidos, nunca participaram de nenhuma discussão sobre um novo currículo do ensino médio. O currículo é o que há de mais importante na escola. O currículo organiza os processos de ensino e de aprendizagem. A escola funciona em função da sua proposta e organização curriculares. Por isso, André, é muito importante avançar nas discussões. Até quinta-feira, a gente precisa conter esse empobrecimento curricular que vai ser imposto à juventude popular, que majoritariamente frequenta as escolas públicas estaduais e que dependem da escola fundamentalmente para se apropriar dos bens culturais, ampliar o seu repertório cultural. E a gente precisa discutir com a comunidade educacional que proposta é essa. Só em janeiro, André, só em janeiro chegaram nas escolas as propostas curriculares do chamado novo ensino médio. Só agora, em fevereiro, chegaram as emendas. Nenhuma orientação, nenhuma discussão, nenhuma conversa. Isso não é razoável. E, por último, também fazer menção ao outro projeto apresentado pelo deputado Sérgio Fernandes, do qual sou um dos coautores, que reconhece que os profissionais da educação, uma vez investidos em função dirigente na escola, diretor, diretor adjunto, qualquer outra função da equipe pedagógica, tem que ser reconhecido como profissional que trabalha 40 horas, que, na verdade, trabalha muito mais. Tem professora fechando escola 9h30, 9h40 da noite, que não tem porteiro, que não tem vigia. Então, é muito importante reconhecer que esses profissionais não podem ser remunerados com base no seu tempo contratado original, que eles ficam muito mais tempo na escola trabalhando. Isso é um debate elementar. E esse projeto é um projeto meramente autorizativo. Eu faço um apelo de novo ao governo. Temos que reconhecer diretores que ficam de manhã, de tarde, de noite, fim de semana trabalhando, preenchendo planilhas, preenchendo relatórios. Então, é só durante o período em que estão investidos das funções dirigentes. Até quinta-feira, contando com o apoio de V. Exª, vamos tentar avançar nos debates e salvar esses dois projetos que são importantes para a qualidade da escola pública estadual. Deputada Marta Rocha, para encaminhar pelo PDT. Presidente, em primeiro lugar, encaminhar o voto... E depois, para encaminhar pelo PSB, presidente. ...os acordos firmados no Colégio de Líderes, que é sempre soberano e que utiliza como argumento o diálogo que é fundamental na construção desse parlamento. Dizer que, hoje, na pauta específica de hoje, temos importantes projetos, como aqueles já elencados aqui, no que se refere à educação. Lembrar que, para o PDT, educação de qualidade em tempo integral é fundamental, e para o PDT, educação é a arma mais poderosa de transformação do mundo. Eu quero saudar aqui, que está em plenário, o deputado Carlos Augusto, e quero falar aqui sobre a decisão da retirada de pauta do projeto 4668, de autoria do deputado Carlos Augusto e eu, esse projeto que institui reajuste de auxílios de alimentação e transporte aos policiais civis. Os policiais civis estão atentos ao que será discutido aqui na lei orgânica. Inicialmente, o projeto apresentado não tratava de forma igualitária os policiais civis, a exemplo do que tratou-se aqui no que se refere aos militares do Estado do Rio de Janeiro. Quero lembrar que, na discussão anterior desse veto, nós concordamos em retirar de pauta com o compromisso do líder do governo de ter uma reunião em janeiro para tratar do auxílio de alimentação e do auxílio de transporte. É vergonhoso o que é feito com os policiais civis. É vergonhoso se imaginar que um policial civil receba R$ 12,00 de alimentação. E o último aumento foi efetivamente, em 2012, quando eu era chefe da Polícia Civil, quando eu demonstrei, tanto para a Secretaria de Segurança quanto para o governo do Estado à época, que se gastava mais com a alimentação dos presos do que com a alimentação dos policiais. Então, ficou acertado aqui a realização dessa audiência, desse encontro, para dar aos policiais civis aquilo que eles merecem, que é um valor de auxílio de alimentação de R$ 60,00 e de auxílio de transporte de R$ 500,00. Em 15 de março, esse projeto volta à casa. E aí, nós iremos buscar de cada um dos 70 parlamentares a derrubada desse veto. E eu não tenho dúvida que não haverá um único parlamentar nessa casa que irá recusar aquilo que merecem os policiais civis, que é respeito e entender que quando a gente permanece com esse valor, que é vil, na verdade, o nosso gesto é de não reconhecimento e de não valorização dos policiais civis. E a Polícia Civil merece dessa casa e do governo do Estado todo o respeito e uma forma de respeitar é valorizar e reconhecer os aumentos que a Polícia Civil merece pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pela sua competência. Muito obrigada. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar pelo PCdoB, deputada Fermeira Rejane, em seguida da BINC, e vamos dar a chamada nominal dos senhores parlamentares. Presidente, primeiro, saudar todos os deputados, saudar a Vossa Excelência nessa audiência tão importante que é a audiência nossa, o plenário de votação, a respeito dos vetos que o governador tem feito a vários projetos de lei, de vários deputados. Nós não aqui podemos falar nem que ele tenha rejeitado somente os PLs dos deputados da oposição, mas também PLs da base do governo, de deputados da base do governo. Só que são projetos de lei, deputado, que avançam nas solicitações e nas políticas públicas que a sociedade procura é essa casa de lei. Nós temos aqui, e eu vou encaminhar pelo meu partido, PCdoB, o voto sim pela derrubada de vetos e seguindo, senhor presidente, o que foi acordado na reunião de líderes. Mas eu quero me somar à fala de muitos deputados aqui, que estão trazendo PLs de grande importância e que é importante que a gente consiga também um acordo para derrotar, para derrubar, desculpe, esses vetos. Então, eu espero que a gente consiga, na próxima reunião, avançar, principalmente em projetos de lei que garantam direitos à classe dos professores, como foi trazido aqui pelo deputado Valdeck, e também dos policiais, que precisam aí ter um reajuste na questão da alimentação e em vários outros direitos, porque são trabalhadores que estão à frente das suas atividades, sofrendo com Covid, morrendo por conta do Covid e trabalhando de forma precária, de forma que a gente tem que, aqui na casa, avançar no direito desses trabalhadores. Então, presidente, o voto do PCdoB é seguindo o acordo de líderes e derrubando esses vetos que o governador fez a vários projetos de lei. Deputado Carlos Mink, em seguida, vamos à chamada. Presidente Democrático André Siciliano, em nome da liderança do PSB, venho aqui a essa tribuna virtual defender a derrubada de todos os vetos que nós acordamos há pouco no Colégio de Líderes. E também, na linha do que falaram meus companheiros deputados Valdeck Carneiro e Flávio Serafini, venho chamar especialmente atenção desses dois projetos, dos quais também sou coautor e que serão votados nesta quinta-feira. O primeiro projeto, como foi explicado, ele dá mais este ano para a discussão ampla da reforma curricular do ensino médio. O próprio secretário estadual de educação confessou que está sem condições de implementá-lo a toque de caixa. O anúncio, em janeiro, a apresentação dos currículos corrido há dias atrás. Os professores, alunos, diretores não discutiram isso. Um currículo é a espinha dorsal do ensino. Eu sou professor, sou professor de geografia, orientei tese, mestrado e doutorado na UFRJ. Sei o que é um currículo para estruturar um ensino. Então, vamos tentar convencer a maioria dos deputados a derrubar esse veto. E vejam bem, o nosso projeto não contesta uma lei federal. Apenas dentro da autonomia estadual. Garante um tempo, até porque os dois anos anteriores foram de pandemia, não houve presença nas escolas, não houve debate democrático. E o outro projeto, também de nossa coautoria, que também será votado na quinta-feira, é o que garante as 40 horas, ainda assim, autorizativo, para os diretores e subdiretores, enquanto estiverem exercendo cargo. Ora, nós bem conhecemos, somos parceiros da associação dos diretores, sou autor da lei que garantiu a eleição direta para os diretores das escolas públicas. Sei o que pena os diretores. Não há um diretor que trabalhe menos do que 50 horas e vá lá fechar a escola. No fim do expediente, já nem vigia tem. Então, garantir que eles sejam considerados com uma carga de 40 para os que não a têm, e durante o exercício da sua missão de direção, isso é o mínimo de reconhecimento. Alguém vai acreditar que um diretor de uma escola pública de mais de mil alunos possa exercer a sua função trabalhando menos do que 40 horas, com certeza trabalha muito mais. Então, vamos dignificar a educação, dignificando os docentes e diretores. Então, vamos também derrubar esse veto na quinta-feira. Então, vamos agora à chamada nominal. Deputado Alexandre Quinoa Ploque. Deputado Alexandre Quinoa Ploque. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Atenção, senhores parlamentares. Estamos em processo de votação nominal pela derrubada do veto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Sim, sim. Tem que votar no sistema, Eliomar. Por favor. Como é que eu faço? Pois é. Atenção, assessoria. Deputado Eliomar. Precisa de um acompanhamento. Como é que eu voto aqui? Votar sim? Vão ligar. Sim. É o acordo. Tá, votei já, tá? Ainda não chegou aqui, não. Já votei. Ainda não chegou. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Luiz Martins. deputado Luiz Martins, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Ronaldo Anquieta, deputado Valdo Seaza. Eleomar Oquey, presença fará a segunda chamada, deputado Alexandre Quinoploque, deputado Anderson Moraes, deputado André Correia, deputado Bruno Dauaire, deputado Chico Machado, deputado Coronel Salema, deputado Daniel Librelon, deputado Doutor Deodalto, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Luiz Martins, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Miller, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Ronaldo Anquieta, deputado Valdo Seaza. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 44 senhores parlamentares, 44 sims. Os vetos foram rejeitados. A presidência chama a atenção dos senhores parlamentares. Vamos agora ao quarto da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4221, de 21. E ao quinto da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 1429A, de 19. Os dois estão pendendo de pareceres. Deputado Marcelo Dino. Pela manutenção, senhor presidente. Os pareceres emitidos pela manutenção, atenção, assessoria, em discussão. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Só para lembrar, vossa excelência, que no 1429A, de 2019, o quinto da pauta são dois vetos parciais, senhor presidente, e houve acordo no Colégio de Líderes de concordar com o veto total. É o sétimo? Não, o quinto. Ok, o quinto, isso. Em 1429A, houve concordância com o veto e nós reapresentaríamos o projeto com nova redação e o senhor colocaria na pauta. Perfeito? Combinado. Chamo a atenção, deputado Marcelo Dino. O sétimo, veto total aposto ao projeto de lei 4576A, de 21. Os três? Pela manutenção, quatro, cinco e o sétimo. Sétimo, excelência, eu não cantei, minha excelência tem que emitir o parecer. Pela manutenção. Alô. Pela manutenção, senhor presidente. Ok. Atenção, senhor de parlamentares, votando não, mantém o veto. Senhor presidente, vossa excelência agora introduziu o sétimo. Não, é porque estava... Sim, sim. Eu também só quero lembrar, vossa excelência, que houve um acordo no Colégio de Líderes para a manutenção do veto, para que a deputada Lucinha propusesse o mesmo projeto, alterando o SuperaRio e ampliando, além dos órfãos da Covid-19, ampliando também para os órfãos dos eventos extremos de desastres climáticos, senhor presidente. Ok. Então, atenção, senhores parlamentares, estamos no processo de votação. Atenção, senhores parlamentares, deputada Adriana Baltazar, deputada Adriana Baltazar, deputada Alana Passos, deputada Alana Passos, deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Quinoploque, deputado Alexandre Quinoploque, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Moraes, deputado Anderson Moraes, deputado André Correia, deputado André Correia, Deputado Atila Nunes, deputado Atila Nunes, já votou. Deputado Brazão, deputado Brazão, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Macedo, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, presente vai votar. Deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo, deputada Dani Monteiro, presente vai votar. Deputado Delegado Carlos Augusto, presente vai votar. Deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Doutor Deodalto, deputado Doutor Deodalto, deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Poubel, presente vai votar. Deputada Franciane Mota, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jalmir Júnior, deputado Jalmir Júnior, deputado Jari, presente vai votar. Deputado Jorge Felipe Neto, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputada Lucinha, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Márcio Canella, presente vai votar. Deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Pedro Ricardo, deputado Renato Zaca, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Ronaldo Anquieta, deputado Ronaldo Anquieta, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg Reis, deputada Tia Ju, deputada Tia Ju, deputado Val do Seaza, deputado Val do Seaza, deputado Valdeci, presente e vai votar. Deputada Zeidã, deputada Zeidã. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Alexandre Quinoploch, deputado André Correia, deputado Chico Machado, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputado Dionísio Lins, deputado Doutor Deodauto, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Franciane Mota, deputado deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Jair Bittencourt, deputado Jalmir Júnior, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputada Lucinha, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Miller, deputada Renata Souza, presente, vai votar, presente, já votou, deputado Renato Zaca, deputado Deputada Tia Ju e deputado Valdo Seaza. A presidência irá proclamar o resultado. Votaram 47 senhores parlamentares, um sim, 46 não. O veto foi mantido. Agora vamos ao décimo primeiro da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 205-A de 2019, de autoria dos deputados Marta Rocha, Alana Paz e Subtenente Bernardo. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a contratação especial de voluntários aposentados na área da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres da comissão, de parecer da comissão de mentos condicionais e vetos. Para emitir parecer, o seu presidente, nobre deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, pela manutenção, salvo destaque. Destaque. Artigo 8º. Obrigado. Então vamos ao painel de votação. Depois vamos fazer o destaque simbólico. Votando... Votando... Votando não, mantenho o veto e vamos depois aprovar o destaque. Atenção, senhores parlamentares. A presidência irá proceder à chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Bink, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputada Dani Monteiro. o presidente vai votar, deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputado delegado Carlos Augusto, o presidente vai votar, deputado Dr. Deodalto, deputado Dr. Deodalto, deputado deputado da enfermeira Rejane, deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Polbel, deputado Felipe Polbel, deputado Serafini, o presidente vai votar, deputado Afranciane Mota, deputado Afranciane Mota, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jalmir Júnior, deputado Jair Júnior, deputado Jair de Oliveira, deputado Jair de deputado Jorge Felipe Neto, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputada Lucinha, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Cabelereiro, deputado Marcelo Cabelereiro, deputado Márcio Canella, o presidente vai votar, deputado Márcio Galberto, o presidente deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputado Marvel de Carvalho, deputado Noel de Carvalho, deputado Pedro Ricardo, deputado Pedro Ricardo, deputado Renato Zaka, deputado Renato Zaka, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Ronaldo Anquieta, deputado deputado Ronaldo Anquieta, deputado Rosenberg Reis, deputado Sérgio Fernandes, deputado Valdo Seaza, deputado Valdo Seaza. A presidente será proceder à segunda chamada. Alexandre Quinoploque, deputado André Correia, deputado Brazão, deputado Bruno Zahari, deputado Chico Machado, deputado Coronel Salema, deputado delegado Carlos Augusto. Delegado, estando no plenário, por favor. Deputado Dr. Deodalto, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Afranciane Mota, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jair Ribittencourt, deputado Jaumir Júnior, deputado Jari, deputado Jari. O presidente vai votar. Mas tem que votar no dedo, não tem como. Faz a outra, esquerda, direita. Presidente, Eurico Júnior. Eurico Júnior. No primeiro bloco, o meu voto é sim. É, agora já foi. No primeiro já foi. Nós estamos agora, pela manutenção, salvo destaque. No segundo eu já votei. Na próxima, Vossa Excelência. Na próxima, Vossa Excelência. Deputado Jorge Felipe Neto, deputado Alucinha, deputado Luiz Martins, deputado Márcio Gualberto, presente vai votar. Deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rosenberg Reis, deputado Subtenente Bernardo, deputado Valdo Ceaza. Presidência, aguardando Jari e Márcio Gualberto. Presidente, eu já votei sim no painel. Vossa Excelência é o único sim, de 48 presentes. É isso aí. Faz bem. Olha o sorriso. Aí, Jari, foi. Presidência, proclama o resultado. Votaram 49 senhores parlamentares, um sim, 48 nãos. O veto foi mantido, salvo destaque. Senhores que aprovam o destaque, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a matéria é destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Retorna ao governador. Governador, nada mais a tratar na ordem do dia, a mesma está, antes de encerrá-la, com autorização do plenário, vamos antecipar a primeira sessão extraordinária do dia, a única, primeira e única. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Está encerrada a sessão ordinária. Pode me dar um pela ordem, por favor. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 22 de fevereiro de 2022. Presidência, convido a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na décima sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas e 30 minutos, encerrou-se às 18 horas e 19 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Deputada enfermeira, é rápida a questão de ordem? Por favor. Não, presidente, é só para lhe informar. Hoje eu informei também ao deputado Márcio Pacheco que aqueles concursados da PM de 2014, aquele pessoal que ficava aqui buscando nossa ajuda, ajuda de V. Exª por conta da idade, eles fizeram concurso, o edital foi cancelado, aí eles fizeram de novo, foram aprovados, e no final estavam com a idade ultrapassada. Nós, aqui dentro, conseguimos aprovar a lei para que eles fossem absorvidos dentro da última turma para fazer o curso na PM, mas até agora não foram chamados. O ano passado saiu, em dezembro, saiu a informação que a Polícia Militar já tinha chamado todas as pessoas para fazer o concurso. Só ficou aqueles cento e poucos. Informei para o deputado Márcio Pacheco aqui, ele disse que não tinha conhecimento. Hoje, pela manhã, eu liguei para o doutor Bruno, na PGE, porque a SEI, que é o processo, está parado há duas semanas. Semana passada, liguei para ele, doutor Bruno, informou que era moroso a si mesmo. Liguei para o coronel Luiz, que informou que era moroso mesmo. Ou seja, não tem intenção alguma de botar esse processo para frente. Eu vou pedir à V. Exª ajuda. Já pedi ao deputado Márcio Pacheco para falar com o governador, porque não está tendo vontade política. Foi feito aqui um acordo, V. Exª aprovou a lei. O deputado Márcio Pacheco ajudou muito, a deputada Marta Rocha, todos os deputados aqui dentro. E nós estamos sendo o quê? Chacota, deputado Márcio. Está sendo chacota aqui dentro, a casa está sendo tratada pelo secretário como chacota. Foi uma lei que nós aprovamos aqui dentro da casa. Não é possível que um processo, que todo mundo já discutiu, isso vem desde 2014. Eu acho que o governador não tem intenção nenhuma de não absorver esses cento e poucos concursados para soldados da PM. Então, nós esperamos que no diálogo, viu, Márcio, nós consigamos que o governador cumpra a palavra. Eu acho que isso é um absurdo. cento e poucos pessoas, não acredito que o governador esteja vendo voto nisso tudo. Pelo amor de Deus, é ridículo pensar na questão eleitoral agora, esse ano. Eu acho que talvez o governador não tenha conhecimento disso. Então, nós temos que fazer uma pressão com o coronel Luiz Henrique, fazer uma pressão com o procurador, doutor Bruno, para que cumpra uma legislação que, inclusive, o governador assinou, sancionou. Muito obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. É só para dizer, eu, de fato, quero acolher o encaminhamento da deputada de Enfermeira Regiane, dizer que, de fato, eu não tinha tomado conhecimento do não avanço do processo. Semana passada, como todos, muitos de nós, salvo na terça-feira que eu estive presente, nas duas eu estive em Petrópolis, muitos deputados também estiveram presentes em algumas diligências na cidade. Então, eu quero me dirigir à deputada Regiane, no sentido de que, agora mesmo, vou fazer contato com o procurador-geral, com o coronel Henrique, para manter e firmar o compromisso que foi feito aqui na casa. Mas que, de fato, eu não tinha conhecimento por conta da presença efetiva da casa para as questões lá em Petrópolis. Vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência em votação, instituição única, projeto de lei 369 e 21, de autoria da deputada Marta Rocha. Está aberto o seu som, tia? Seu som está aberto, ok. Que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame oftalmológico na admissão dos profissionais de saúde. pareceres da Comissão de Constituição pela constitucionalidade com emendas. Saúde favorável com emendas de orçamento financeiro, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputado Márcio Pacheco, enfermeira Rejane e Márcio Canella. Aprendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Orçamento às emendas de plenário. Permitir pareceres pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, pareceria favorável com subemenda emenda 1, favorável com subemenda aglutinativa a emenda 1 da Comissão de Saúde e emenda 3 de plenário, a emenda 2 da Comissão de Saúde e emenda 2 de plenário. Contrária, emenda 4, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Deputada Marta Rocha pela Comissão de Saúde, que sendo substitutivo, verdade, vossa excelência e autora, poderá dar parecer. Obrigada, Presidente. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Favorável, Sr. Presidente. Os pareceres emitidos em votação o substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defere. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai ao autógrafo. Regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 4299 de 21 de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação à quadra do Grêmio Recreativo Escola de Sâmbia Péreo Serrano. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade e cultura favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. relatores do deputado deputado Márcio Pacheco e Eurico Júnior. Permitir pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Cultura e de Assuntos Municipais às emendas de plenário. Permitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça do deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, favorável às emendas 1 a 3, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Está em discussão única, presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Acompanho a CCJ, Sr. Presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Parecer favorável, Sr. Presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores com forma final de redação que a presidência defere. Os senhores que aprovam, Maric, como estão aprovados, vai ao autógrafo. Anuncio. Interimitação ordinária em segunda discussão a redação do vencita sem emendado. Projeto de lei 4140A de 21 de autoria da deputada Tia Ju, que estabelece penalidade administrativa às pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminem as pessoas com transtorno de espectro autista no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão. Não haveria o que queira discutir e encerrada a discussão em votação a emenda de redação. Os senhores que aprovam nesse comissão aprovado em votação o projeto sem emendado. Os senhores que aprovam nesse comissão aprovado vai ao autógrafo. Discussão única é o projeto de resolução 369 de 19 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor William Pereira Júnior diretor do grupo Oi falecido da comissão de normas internas e proposições externas favorável ao relator do deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão. Não haveria o que queira discutir e encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 5.6 de 2021 de autoria do deputado Pedro Ricardo que fica concedido o primeiro sargento da PEMER João Mar Faria de Castro falecido da comissão de normas internas e proposições externas favorável ao deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não haveria o que queira discutir e encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Anuncio. Projeto de resolução 805 de 21 de autoria do deputado Vando Família concede medalha tiradente ao pastor Silas Vieira de Azeredo presidente da primeira Igreja Batista de Santo Aleixo falecido da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão. Não haveria o que queira discutir e encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Com abstenção da bancada do pessoal senhor presidente. Pessoal abstenção e novo. Presidente André Siciliano o voto abstenção. Abstenção deputado Valdeque Carneiro. Incluído na ordem do dia de acordo com a palavra primeira do artigo 47. Regimento interno em terminação ordinária em primeira discussão. Também abstenção no projeto de resolução anterior deputado Luiz Paulo e Marta Arrotti. Em terminação ordinária em primeira discussão no projeto de lei 4616 de 21 de autoria do deputado Eurico Júnior que declara município de Itanguá capital estadual da Laranja. Dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de agricultura, pecuária, política, rural, agrária e pesqueira e de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento. Senhor presidente abstenção ao projeto de lei 805 barra 2021 por favor. Jari consignado para emitir parecer Presidente pode consignar o meu também por favor. Abstenção Obrigada. Para emitir parecer ao projeto de lei 4616 de 21 deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela juridicidade. Pela comissão de agricultura deputado Valdo Seaza deputado Valdo Seaza deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Jair Bittencourt deputado Jair Bittencourt deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Marcelo Cabeleireiro deputado Marcelo Cabeleireiro deputado Eurico Júnior ele é autor não pode eu sou autor eu sou autor eu não posso verdade a presidência convida deputado Márcio Pacheco para emitir parecer pela comissão de agricultura relator especial acompanhe o CGJ favorável pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Atia Ju 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 presidência designa relator especial subtenente Bernardo acompanhe o parecer da 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 CGJ Sim. Na CCJ. Obrigado. Pela comissão de orçamento, o deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Parecer desemitido em discussão. Não havendo o que ele é discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados em primeiro e retornam em segundo. Projeto de lei... Qual a ordem, senhor presidente? Questão de ordem. Qual a autoria? Não, essa ainda é a primeira discussão. Eu queria liberar qual a autoria para todo o deputado. Eu quero pedir qual a autoria. A gente pede escolha com a autoria, deputada Eurico. Questão de ordem, senhor presidente. Já, já. Anuncio o projeto de lei 5231, de 21, de autoria do deputado Marcelo Dino, retirada a pedido do autor. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, a presidência antes de encerrar os trabalhos. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, a primeira coisa é consignar o voto pela abstenção da bancada do PSOL ao projeto de resolução 369, de 2019. 369, de 2019, consignado a abstenção da bancada do PSOL. Queria, presidente, consignar essa abstenção também no projeto de lei 5231, de 2020, e no projeto de resolução 369, de 2019. Então, o projeto de lei 5231, de 2021, desculpe, e o projeto de resolução 369, de 2019. 5231, quando votar a pauta, a V. Exª poderá pedir abstenção. Está retirada a pedido do autor. Ah, desculpe, obrigado. O deputado Samuel Malafaia, seguindo o deputado Carlos Mink. Boa tarde, presidente. Queria pedir a sua autoria do projeto 4616, capital estadual da Laranja, município do Tanguá. Então, Samuel, 466, foi a primeira discussão, quando votar, eu colo. Tá. Ok, obrigado. Eu e a abstenção no 369, presidente. 369, Carlos Mink, abstenção. A presidência convida a deputada Tia Ju, no ar, Tia Ju. Deputada Marta, que é pilotar, só temos dois inscritos. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Passa-se ao expediente final. Primeiro, o orador inscrito, o deputado Luiz Paulo, em seguida, Valdeque, e agora, Renata Souza. Obrigado. 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 Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Obrigado, senhoras e senhores. De vítimas fatais, com prejuízos econômicos e financeiros brutais, com desalojados, desabrigados, órfãos, toda sorte de problemas. Verifico, senhora Presidente, que é o momento de todos se unirem a favor da população petropolitana, principalmente daqueles que foram atingidos pela catástrofe. E quando digo todos, a União, o Estado, o município de Petrópolis e todos aqueles municípios que puderem colaborar. Mas também, nesse momento, não há que se ter disputas eleitorais, porque eleição vai ser lá no mês de outubro. E a prioridade de atendimento às vítimas e à cidade é agora. Então, primeiro, essa mensagem. Segundo, que atender as pessoas desassistidas é uma obrigação humanitária, obrigação de todos. E esta Casa, pela agilidade do presidente André Siciliano, foi a primeira instituição a ajudar aqueles que estão vitimados pelo sinistro, quando esta Casa aprovou que 30 milhões do fundo da alergia seriam transferidos e o foram para a Prefeitura de Petrópolis. Além do mais, outras legislações, que não vou aqui detalhar no dia de hoje, já foram aprovadas. Mas a gente precisa pensar na recuperação econômica e financeira de Petrópolis. A gente precisa pensar na reconstrução de habitações populares para as pessoas. Nós precisamos pensar em reflorestamento, em obras de drenagem nas encostas, em contenção de encostas, em retiradas de pessoas das áreas de risco, na construção de habitações populares, na reconstrução da cidade. E aí, fundamental, senhora Presidente, é a galeria de 3.200 metros do Rio Palatinado, que, pelas imagens que estão passando, está ruindo, em diversos pontos, comidas as armaduras pelas corrosões em alto estado de evolução. E essa galeria é exatamente o que funciona como extravasora ao Rio Palatinado. Tem que se dar uma solução a uma chegada em ferradura, em U, do extravasor do Palatinado com o Rio Quitandinha. E também o encaminhamento dessas águas até o Rio Piabanha. Isto pode representar investimentos possivelmente superior a 200 milhões de reais. Então, necessariamente, deputado Valdeck, essa é uma intervenção que tem que ser inserida no Pacto RJ. Então, eu preciso fazer esses comentários, já olhando um pouco para frente, para o futuro. Mas, senhora Presidente, alguns parlamentares, e conversei com V. Exª, me perguntaram no dia de hoje qual foi a decisão do meu partido, Cidadania, em reunião do Diretório Nacional, no último sábado pela manhã, em relação à Federação. Eram 110 delegados. Dos 110, 56, maioria absoluta, como determina a lei das federações, votou pela federação com PSDB. 56. E, salvo o erro de memória, 56. 49 votaram pela federação com PDT, Partido de V. Exª. 56 a 49. Então, deu federação com PSDB. Evidente que esta decisão, e não vou nem discutir a decisão, porque o Rio de Janeiro era contra a federar, e no caso de federar, não poderia ser com PSDB. E a minha posição particular era que, se tivesse que federar, federasse com o PDT, e jamais com o PSDB. Porque isso tem implicações fortíssimas aqui no Rio de Janeiro. Queria deixar claro que eu, particularmente, aí falo em meu nome, que sou um daqueles que defende a vida partidária, que não existe político sem partido, que sempre trabalhou na militância partidária, na organização partidária. Quando eu dei entrada no TSE, para sair do PSDB, e ganhei por maioria total, foi seis votos a zero, eu demonstrei que eu continuava um social-democrata. E o partido tinha mudado. Tanto é que, lá em São Paulo, tinha havido uma aliança de Dória com Bolsonaro. E ambos se elegeram. Isso foi amplamente demonstrado. Então, só esse fato já não me deixa aceitar esta federação. Mas tem algo, senhora presidente, mais forte ainda. Nós estamos no início do nosso quarto mandato. Estou me dirigindo à senhora, porque temos tido posições comuns, também com uma deputada Renata, que está aqui, deputado Valdeck, deputado Flávio. Em 2019, quando começou o governo Wilson Witzel, eu subi no púlpito lá do Palácio Tiradentes e li um documento mostrando que seríamos, e naquela época ainda era PSDB, oposição ao governo Wilson Witzel. Deputada Lucinha estava comigo nesse momento. Um ano depois, em 2020, senhora presidente, eu e a deputada Lucinha entramos com pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, cujo vice-governador era o senhor Cláudio Castro. Esse impeachment logrou êxito. O governador Wilson Witzel é o primeiro governador cassado do Brasil. E assumiu o governo o senhor Cláudio Castro. E continuamos na nossa posição de oposição. E o PSDB do Rio de Janeiro está participando do governo Cláudio Castro. E, pelo que li nos jornais, teria até havido um acordo do governador, com o governador de São Paulo, de apoiá-lo. Ora, senhor presidente, não há hipótese dessa altura da minha vida, eu ser oposição a um governo e, por uma estratégia de futuro ou de presente, não importa, me aliar a esse governo. Então, eu estou querendo aqui marcar claramente que não é questão de antipatias ou simpatias. É questão de uma posição política e de caminhos que a gente quer para o Estado. Então, quis dar essas explicações públicas, porque tenho falado com um e outro que me perguntam pessoalmente. Então, para dizer que fui muito bem recebido no Cidadania, um partido aqui no Rio de Janeiro, conduzido impecavelmente pelo sempre deputado Conte Bittencourt, que discute, se reúne, enfim, tem todos os predicados, estruturou uma nominata de federal e estadual e somos surpreendidos com essa decisão que eu lastimo, eu lastimo. Mas, volto a dizer, é impossível, no nosso Estado do Rio de Janeiro, estarmos federados com um partido que apoia o governador Cláudio Castro, que é o PSDB. Muito obrigado, senhor presidente. Dizer ao deputado Luiz Paulo que estamos de braços abertos para recebê-lo, se assim desejar. E também saudar aqui a figura do nosso sempre deputado Nilton Salomão, que se encontra conosco nesse plenário, e dizer ao deputado Conte Bittencourt que faz muita falta nessa casa. O próximo orador inscrito é o deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência tem dez minutos para sua manifestação. Deputada Marta Rocha, presidindo o nosso expediente final, é sempre uma alegria usar a tribuna sobre a presidência de Vossa Excelência. Quero cumprimentar meu amigo, como disse Marta, sempre deputado desta casa, Nilton Salomão, uma referência para nós do campo progressista, democrático. Deputadas e deputados ainda em plenário, deputadas e deputados que também participam ainda do plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias, e as colegas e os colegas servidores e servidoras do Parlamento Estadual. Deputada Marta Rocha, eu quero aqui repercutir o impacto, o forte impacto pessoal que senti quando, na sexta-feira, ao lado do deputado Flávio Serafini, passamos várias horas do nosso dia, desde cedo, no município de Petrópolis. Todos nós estamos acompanhando desde a terça-feira passada, quando a tragédia se abateu sobre aquela cidade, a nossa joia da região serrana do Rio de Janeiro, mas só na sexta-feira pude estar presente, Marta. E, mesmo acompanhando de perto, conversando o tempo todo com lideranças, gestores, pessoas que interagem conosco de Petrópolis, nada se compara ao impacto do contato direto com aquela situação, querido Nilton Salomão, um cenário devastador. Devastador. nós estivemos desde cedo na prefeitura, quero aqui publicamente agradecer ao Jean Marques, coordenador de políticas de juventude do município de Petrópolis, que se colocou à disposição, à nossa disposição, à minha disposição, à disposição do Flávio e das nossas equipes, para circular conosco no município. Nós estivemos no Morro da Oficina, local talvez o mais sensível afetado pela tragédia, só ali no Morro da Oficina foram 80 casas soterradas, estivemos no Colégio Estadual Rui Barbosa, ali na base do Morro da Oficina, que virou um ponto importante de apoio, uma base logística importante para distribuição de mantimentos, alimentos, roupas. Estivemos, deputada Marta, pessoalmente conversando com o Dom Gregório, o bispo da Diocese de Petrópolis, que nos recebeu de maneira muito cordial, e a Diocese de Petrópolis está tendo também um papel muito importante, nas ações assistenciais, e estivemos ainda no Colégio Estadual Dom Pedro II, que também, ali bem no centro, na Videira do Imperador, que também funciona como uma base operacional importante a partir do centro da cidade para, enfim, o conjunto das áreas afetadas pela tragédia. Também tivemos, esqueci de dizer, nas dependências do Centro de Referência da Juventude, que estava sendo emergencialmente reestruturado para funcionar também como ponto de apoio para atendimento às famílias, enfim, às pessoas que precisam de assistência. Agora, para além das ações emergenciais de assistência, seja em relação a medicamentos, abrigo, alimentos, enfim, não paro de pensar nas medidas estruturantes. Nas medidas estruturantes, ou seja, nas medidas de longo prazo, que não vêm sendo tomadas e que precisam ser tomadas, porque Petrópolis, infelizmente, é uma cidade que conhece de tempos em tempos a marca desse tipo de tragédia. isso me fez pensar, deputada Renata, deputado Flávio, presidenta Marta, na campanha eleitoral de 1992 nos Estados Unidos, quando um desconhecido governador do Arkansas, Bill Clinton, enfrentou o presidente que buscava a reeleição, George Bush Pye, e o seu estrategista, James Corville, proferiu uma frase que se tornou a marca daquela campanha. Ele disse é a economia, estúpido, fazendo referência às análises que tentavam explicar a queda de popularidade do presidente Bush no início de 1992 e, segundo essas análises, essa queda de popularidade tinha a ver com a decisão tomada por Bush algum tempo antes de invadir o Iraque no contexto da Guerra do Golfo. E o Carve diz, não, olha, não tem nada a ver com essa decisão, não. O problema dos americanos de começarem a rejeitar o Bush não é porque ele mandou invadir o Iraque, é pelas consequências econômicas dessa guerra no cotidiano do povo americano. Então, fazendo aqui uma analogia, dá para dizer, é o investimento estruturante, estúpido. é isso que não é feito. É isso que não é feito. É importante saber, por exemplo, deputada Marta Rocha, o que será, de que maneira será redirecionado o chamado Pacto RJ, que conta com a dotação de 17 bilhões de reais e nós indagamos isso recentemente em reunião da nossa subcomissão que foi instalada para acompanhar, monitorar a execução do orçamento do Pacto RJ, eu, Vossa Excelência, deputada Renata, deputada Eleomar, sobre a presença do Luiz Paulo, afinal de contas, o que vai ser feito efetivamente em matéria de redirecionamento do orçamento destinado ao Pacto RJ para investimentos estruturantes em defesa civil em habitação de interesse social? O que vai ser feito, por exemplo, para avançar nas necessárias ações de contenção de encostas naquela cidade montanhosa com um monte de encostas a serem feitas que o orçamento do município não tem a menor possibilidade de realizar? O que vai ser feito, por exemplo, dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o FEIS, cuja dotação no exercício de 2022, já que ele representa 5% do FECP, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e à Desigualdade Social, o FEIS em 2022, Flávio, deve girar em torno de 300 milhões de reais. O que vai ser feito efetivamente dessa dotação para para reassentar com segurança, com dignidade famílias, não apenas em Petrópolis, mas em toda parte, que vivem em situação de risco, em área de risco, não por esporte, não por capricho, não por prazer pessoal ou hobby, pela mais absoluta necessidade. Então, assim, é isso que me interessa. Claro que, nesse momento, Marta, todos nós sabemos que a rede principal é a rede de solidariedade, as famílias enlutadas, aos feridos, a população em geral, são as ações de busca por desaparecidos ainda. Enfim, Flávio, é cuidar da saúde mental dos que perderam entes queridos, dos que sobreviveram e precisam o tempo todo de acolhimento, de atendimento, de atenção constante. Claro que sabemos que momento é esse, mas não podemos perder de vista que essa não foi a primeira tragédia em Petrópolis e tem que ser a última, e tem que ser a última, que agora, para isso é preciso que haja uma clara inversão de recursos nessas ações estruturantes, sobretudo, nesses dois campos, no campo da defesa civil e no campo da habitação popular, habitação de interesse social. Também me espanta, Marta, Renata, Flávio, conversamos, Marta, essa semana, até ontem, eu acho, mandou uma mensagem sobre o tema, conversei com o Flávio pessoalmente, Renata certamente se preocupa, tem uma ofensiva, tem uma ofensiva em curso contra o prefeito Rubens Bontempo. Para mim é claro isso, tem uma ofensiva contra o prefeito Rubens Bontempo. Já não bastou o ano de mandato que lhe foi subtraído, Renata, em 2021, o povo de Petrópolis lhe confiou pela quarta vez o mandato de prefeito em 2020, mas ele passou um ano para sentar na cadeira de prefeito, lutando contra acusações sem fundamento, sem efetividade, mas isso custou um ano, um quarto do seu mandato. Mal sentou na cadeira, 50 dias depois enfrenta a maior tragédia da história de Petrópolis, ainda tem gente agora produzindo uma ofensiva contra o prefeito. É importante baixar a bola, pessoal, é importante que quem está ajudando não transforme essa ajuda ou as ações de apoio em disputa eleitoral, em estratégia eleitoreira, que é pior até. Então, quero aqui fazer menção também a esse aspecto, tem circulado nas redes sociais vídeos claramente afrontosos ao Rubinho, não sou procurador do Rubens não, nem vivo o dia a dia da política em Petrópolis, não se trata disso, mas chama a atenção, chama muita atenção esse cerco, essa ofensiva, essa rede que parece se conformar, e tem mais, mesmo que o governo do Estado esteja lá com equipes, com áreas da administração estadual atuando, Marta, as decisões não podem ser tomadas, digamos assim, sem que a Prefeitura seja envolvida nas decisões, porque eles estão lá transitoriamente, já vou concluir, eles estão lá transitoriamente, então não é razoável que a administração pública estadual, que a administração pública federal, aliás, a administração pública federal é melhor nem falar, o presidente inoperante Jair Bolsonaro disse que tinha que pedir ajuda a Deus, o problema não está aí, nós pedimos ajuda a Deus o tempo todo, qualquer que seja a nossa religião, e qualquer que seja o nosso Deus, mas até hoje, a ajuda efetiva que a União prestou a Petrópolis, Marta, é de 2,3 milhões de reais, Renata, 2,3 bilhões de reais no orçamento trilionário da União, que arrecada cerca de 180 bilhões no Rio de Janeiro por ano em tributos e devolve menos de um quinto, o presidente Bolsonaro ajudou com 2,3 bilhões até agora, uma semana depois da tragédia, e disse que tem que pedir ajuda a Deus, então eu queria fazer aqui essas considerações, vou encerrar minha manifestação, não sem antes também repercutir, e aí 30 segundos, um momento bacana hoje, Renata, lembrei de muitos de nós aqui, inclusive de vocês, hoje em Niterói foi inaugurada a Casa dos Direitos Humanos, um equipamento importante da Prefeitura para acolher, dialogar, atender vítimas de violações de direitos, mulheres, negros, religiosos perseguidos por suas religiões, comunidade LGBTQIA+, e também no contexto da Casa dos Direitos Humanos, tem o núcleo Moise, o núcleo Moise para atendimento a migrantes e refugiados, achei emblemático que essa primeira iniciativa de uma prefeitura no Rio de Janeiro de criar uma casa com esse perfil, saúdo aí o secretário Rafael Costa de Direitos Humanos pela iniciativa e, sobretudo, pela agenda dos Direitos Humanos que vai sendo pautada e tem que ser pautada como uma das grandes prioridades do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, então faço aqui esse registro e termino a minha alocução. Obrigado. Agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro, o próximo enlogado é a deputada Renata Souza, a Vossa Excelência tem 10 minutos para sua manifestação. Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, eu não poderia me furtar de vir hoje após o primeiro fim de semana da tragédia que abateu Petrópolis, deixar de falar aqui das coisas que vi e vivi em Petrópolis nesse último fim de semana porque fez questão de estar presente com a minha equipe no último sábado, justamente não prestando solidariedade, mas também entendendo o papel fundamental que tenho aqui nessa casa à frente da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza. Estive em Petrópolis, conversei e me reuni com o prefeito da cidade, senhor Rubens de bom tempo, com quem pude não só visualizar de que maneira a administração municipal está lidando com a situação limite de Petrópolis, mas também de saber e ficar também tensionada com o nível de devastação na própria administração pública da prefeitura de Petrópolis. a gente viu que o cérebro da prefeitura, documentos importantes da prefeitura, da própria Secretaria de Educação foram perdidos porque esses órgãos tiveram ali as suas sedes também destruídas pelas águas que invadiram Petrópolis. Mas também trazer, não só a partir dessa percepção de quem esteve no local, o quanto que é importante as ações de solidariedade. E aqui gostaria de dizer da ação Caravana Solidária de Petrópolis que foi organizada com os movimentos sociais do Estado do Rio de Janeiro, em especial o MTST, as Brigadas Populares, o MUCA, que é o Movimento Unificado dos Camelões, também o Movimento de Atingido por Barragem, e o Movimento de Pequenos Agricultores que abriram uma cozinha comunitária, uma cozinha solidária no bairro do Retiro, em Petrópolis, justamente para a produção de alimento, porque a gente sabe, as pessoas estão tendo dificuldade de acesso a gás de cozinha, ao mínimo necessário para cozinhar, então, ter uma cozinha solidária no bairro do Retiro, nesse sentido, é muito importante porque garantiu ali café da manhã, almoço e janta. Então, nesse sentido, não só parabenizar a atuação dos movimentos sociais em Petrópolis, contribuindo para a população que mais sofre, mas também trazendo um debate tão fundamental com relação à soberania alimentar, com relação ao alimento bom, produzido pelos pequenos agricultores do Estado do Rio de Janeiro. Então, não poderia deixar de marcar aqui essa ação tão fundamental e importante dos movimentos sociais. Mas também queria destacar a ação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis. O CDDH de Petrópolis, por exemplo, foi um grande parceiro da gente aqui quando assumi a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerje. O CDDH de Petrópolis não só tem um trabalho muito, muito responsável com a população de Petrópolis, em especial a população mais pobre, a população mais vulnerável, como está nesse momento também recolhendo materiais de doação, também fazendo um debate com relação às mulheres, às mulheres negras, que são as principais atingidas, e quando a gente fala, inclusive, do racismo ambiental, isso fica muito fragrante nas pessoas que a gente viu pedindo ajuda no CDDH de Petrópolis, que eram só a maioria de mulheres, mulheres pretas, com filhos, que também estavam ali, que sobreviveram a essa tragédia, mas que, evidentemente, traz no seu corpo também todo descaso com relação a políticas públicas que deem garantia de sobrevivência mínima a essas mulheres. E quando falamos de racismo ambiental, a gente também traz os temas com relação ao saneamento básico, com relação ao acesso à água boa, com relação à moradia digna em territórios onde essas pessoas não estejam aquém da própria sorte. Então, nesse sentido, é fundamental dizer o quanto que é importante ter todo, além de todo o aspecto estruturante com relação à prevenção de grandes tragédias como essa que acometeu Petrópolis, saber de prevenção quais são as ações hoje que o governo do Estado tem organizado para a prevenção eficaz e qualificada de grandes tragédias como essas. Afinal de contas, nós sabemos que a chuva vai acontecer e ela acontece mês de janeiro, fevereiro, março, as águas de março sequer ainda chegaram e já temos uma grande tragédia que teve aí cerca de 180 pessoas mortas e aqui deixo a minha solidariedade a essas pessoas e outra uma centena de pessoas desaparecidas. Ou seja, uma tragédia que por óbvio tem todo um elemento da natureza, mas é óbvio que não é uma tragédia natural. Não podemos naturalizar e colocar toda a culpa na natureza por conta dessas tragédias que já atravessaram o Estado do Rio de Janeiro. A gente lembra bem, vejo aqui o deputado Flávio Serafini, passamos, por exemplo, uma tragédia no Morro do Bumba em 2010, onde pessoas foram soterradas e a gente viu ali de novo que eram pessoas negras, pobres, que foi deixada a própria sorte em cima de uma área de risco e aí é importante dizer que eu fiquei muito assustada no sábado quando soube que uma das principais ali ações do governo do Estado era oferecer o aluguel social no valor de 500 reais. Ou seja, para uma realidade de Rio de Janeiro você oferecer um valor de 500 reais para um aluguel social, você está impondo de novo que essa pessoa vá morar numa área de risco. O Rio de Janeiro hoje é um dos espaços que tem um dos maiores custos de vida do Estado, do Brasil até, e que no entanto 500 reais ainda é muito pouco para garantir que essa pessoa esteja no lugar morando de maneira adequada e digna. Então, nesse sentido é fundamental que toda e qualquer ação que seja feita no socorro no acolhimento dessas famílias não reverbere uma nova vitimização, não reverbere uma nova violência cometida contra a dignidade humana dessas pessoas. Então, gostaria de pontuar aqui que todo planejamento urbano precisa ser construído com controle social e participação popular. Isso é fundamental, isso não temos em muitas das cidades do Estado do Rio de Janeiro e isso nos faz falta em momentos como esse. O déficit habitacional é uma realidade, então a moradia digna é algo que todos nós devemos cobrar e devemos produzir políticas públicas para que as pessoas possam viver em suas casas de maneira digna. Então, é importante também dizer, repetindo que tragédia não é natural, ainda que seja da natureza, ainda que seja um volume de água nunca antes visto na própria cidade de Petrópolis, precisamos saber o que o governo do Estado tem feito em termos de prevenção. E aí eu separei aqui alguns dados com relação ao programa 0444 de prevenção e resposta ao risco e recuperação de áreas atingidas por catástrofes. A gente viu, inclusive, que no ano de 2021 e 2022, foram esses dois anos que a gente olhou aquilo que foi executado e aquilo que está sendo planejado para ser executado, a gente percebeu que apesar do aumento da dotação geral para esse ano de 2022 com o incremento de cerca de 49% com o orçamento anterior, ficou evidente que o compromisso da execução do orçamento previsto para 2021 não foi igual a esse incremento dado no orçamento em 2021, por exemplo, do total previsto apenas 42% foi liquidado, ou seja, foi realizado. O programa, inclusive, senhora presidente, e é por isso que a gente Pedindo a vossa excelência por gentileza para concluir. Pois não. E é importante dizer o quanto que é fundamental olhar para esses dados e não naturalizarmos, porque a gente teve um projeto com mais recursos orçamentários, em especial a cargo do INEA, que apresentou uma implementação também aquém do planejado de novo, com a dotação de 298 milhões, apenas 24% desse orçamento foi executado em 2021. Para 2022, a previsão é que o orçamento seja menor ainda em cerca de 11%. Eu estou trazendo esses dados, senhora presidente, porque quando falamos de prioridade para salvar vidas, precisamos falar dos recursos empenhados por esse governo para que essas vidas, de fato, sejam reconhecidas na sua dignidade humana. Então, essa casa aqui viveu um processo de CPI em 2011 e apresentou uma série de sugestões. Estou falando de 2011, há mais de 10 anos atrás. E, no entanto, ainda que essa CPI tenha apresentado propostas de políticas públicas de superação de uma situação que pode vir a se repetir também daqui para frente, a gente está dizendo o quanto que não há compromisso político do governo em estabelecer uma relação de prevenção. E aí, termino aqui a minha fala dizendo o quanto que é importante o acolhimento a essas famílias que sofrem. É um trauma absurdo. Eu vi, presidenta, famílias inteiras com mulheres pretas, com crianças no colo, saindo a pé da cidade, saindo a pé, ou seja, o acolhimento a essas famílias é fundamental e, sem dúvida nenhuma, o trauma que é causado na saúde mental dessas famílias precisa ser também objeto das nossas preocupações. Então, por isso, estou em contato também com a secretária, senhora Carolina, secretária de Assistência Social de Petrópolis, para que a gente possa oferecer a ajuda necessária para o povo de Petrópolis. Então, deixo aqui a minha solidariedade, o meu abraço muito forte à população petropolitana e também à disposição à Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza. Muito obrigada, senhora presidenta. Agradecendo a deputada Renata Souza, o último orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente Marta Rocha, boa tarde, deputada Renata Souza, boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerja. O deputado Valdeck descreveu aqui a visita que fizemos juntos à cidade de Petrópolis na última sexta-feira, encontrando um cenário muito triste de destruição, de perda de vidas humanas, de trauma e de sofrimento. A tragédia de Petrópolis teve como estopim uma chuva que é a chuva mais intensa registrada no município de Petrópolis nos últimos 90 anos. Desde que há medição, nunca houve uma chuva tão intensa num tão curto espaço de tempo. Então, é evidente que não dá para falar dessa tragédia sem levar em consideração a questão climática e socioambiental. Climática e socioambiental porque, por mais que a cidade de Petrópolis seja uma cidade historicamente suscetível a chuvas, é indiscutível que nos últimos 10 anos ela viveu tragédias drásticas e isso pode estar tanto ligado à intensificação dos extremos climáticos, das mudanças climáticas que a gente está vivendo, quanto às questões sociais, ao crescimento da ocupação de encostas que marcaram também as últimas décadas no nosso país, em especial aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a tragédia de Petrópolis é uma tragédia socioambiental, porque não dá para ignorar como as questões ambientais e a chuva em si marcaram aquela situação, mas também não dá para ignorar como as questões sociais também marcaram. A gente viu aquela enxurrada no centro da cidade, ônibus sendo arrastados, mas a maior parte dos mortos está lá no Morro da Oficina, uma favela onde mais de 80 casas foram soterradas. A questão social está sim como pano de fundo dessa tragédia. E aí existe uma série de debates que a gente tem que fazer e eu quero fazer vir à tona, porque a gente meio que naturaliza que as pessoas vivam em encostas irregulares, em casas de posse. A gente meio que vai tratando como natural que as pessoas vivam em áreas que podem estar em risco. Isso não é natural. Isso é fruto da desigualdade que tem na nossa sociedade e que uma parcela da população ganha salários tão baixos ou tem rendas tão baixas porque nem o salário tem, porque trabalham na informalidade, que para viver precisam ocupar áreas desocupadas e as áreas desocupadas no nosso Estado geralmente são áreas de encosta. Isso não pode ser tratado como natural. A gente vive todos os anos tragédias. Em Niterói a gente viveu no ano de 2010 a tragédia do Bumba. Em 2011 teve a tragédia da região serrana. A gente teve Angra também em 2010. O Rio de Janeiro tem vivido sucessivamente. Niterói tem vivido sucessivamente. A última grande tragédia em Niterói foi no Morro da Barreira, na Boa Esperança, onde morreram 15 pessoas. A gente precisa discutir o direito à cidade, o direito à moradia digna. Isso tem que fazer parte do nosso viver em sociedade, do nos reconhecermos enquanto coletividade. Isso requer o quê? Isso requer a democratização da terra nas cidades. Tem que ter áreas nas cidades destinadas à moradia popular. Isso requer a democratização do orçamento público. Tem que ter financiamento permanente em moradia popular, garantir o direito à moradia digna, como um direito inalienável. A gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro um fundo especial de habitação de interesse social. Em 2016, já havia acontecido a tragédia da região serrana, já havia acontecido a tragédia do Bumba, não foi investido na sua totalidade. 2017, 2018, 2019, 2020, a gente tem um fundo de prevenção dos desastres naturais. No ano passado não foi investido nem 50%. O governador fala, não teve dinheiro, como não teve dinheiro se no ano passado o orçamento do Estado cresceu. É claro que tinha dinheiro, mas não foi prioridade política. Aí faltou dinheiro, porque não foi prioridade política. Dava para imaginar que ia acontecer essa tragédia em Petrópolis? Essa tragédia não. Mas que as tragédias têm acontecido ano após ano, sim. E se a gente não enfrentar, elas vão se repetir. E esse é um debate profundo. Ontem à noite eu estive em uma audiência pública lá no município de Niterói, discutindo uma mudança na legislação urbanística que a prefeitura quer promover. Essa mudança na legislação urbanística é cheia de problemas. Que é construir espigões na praia de Piratininga, ao redor da lagoa de Piratininga, áreas que são áreas com uma ambiência mais bucólica, com uma ambiência praiana. Mas o projeto ainda é cruel de outra perspectiva. Porque em áreas que são zonas de especial interesse social, chega a permitir a construção de prédios de até oito, dez andares. Nos setores populares, raramente se faz prédios altos. Por quê? Porque prédios altos requerem elevador. e isso encarece o custo do condomínio. Então, nas áreas de habitação popular, geralmente você se limita a quatro ou no máximo cinco pavimentos. Mas lá na beira da lagoa, uma área de especial interesse social, ocupada há décadas por setores populares, a prefeitura naquela parte ali, cria um cinturão que chega a permitir a ocupação de até dez andares. Qual vai ser o resultado? O preço da terra ali vai encarecer, as pessoas pobres vão sair dali, vai ser ocupado com imóveis de classe média e as pessoas pobres vão para as encostas buscar um outro teto para sobreviver. Isso é direito à cidade. Uma coisa não está desconectada da outra. Se a gente não garante em áreas planas, em áreas seguras, em áreas com acesso à infraestrutura, destinação de terrenos, de imóveis para a habitação popular, as pessoas vão para onde conseguem. E onde conseguem geralmente é onde ninguém quer se instalar. É o que sobra e a vida das pessoas fica em risco. Essas tragédias estão relacionadas a um modo de vida que exclui da cidade, que jogam as pessoas pobres para a periferia, que jogam as pessoas pobres para as encostas. A gente precisa debater a política urbana. Aliás, a cidade do Rio de Janeiro também está revendo a sua política urbana. Tem que centrar nisso. As zonas especiais e o interesse social. Não dá para achar que recuperar o centro é só construir grandes prédios de luxo na região portuária. essa é uma região que tem milhares de metros quadrados abandonados, com infraestrutura. Construir habitação de interesse social traz consumo, traz vida, também revitaliza a região. Não são os prédios espelhados que o Eduardo Paes parece gostar, mas é vida. É acesso à infraestrutura, a ônibus, a água, é poder ir a pé para o trabalho. É recuperar uma área que tem milhares e milhares de metros quadrados abandonados. Isso é direito à cidade. Ou a gente faz esse debate, ou a gente vai se comover a cada tragédia. E aí vai pegar, vai fazer a nossa doação, vai limpar a nossa consciência, vai chorar assistindo RJTV e vai esperar que no ano que vem a tragédia vai acontecer de novo. porque enquanto as pessoas não tiverem um morar digno, elas vão ter que morar onde for possível. E onde é possível na nossa sociedade é onde sobra. E onde sobra tem perigo sim. Esse é um Estado acidentado. A cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Niterói, toda a nossa região metropolitana são marcadas pelo encontro do morro com o mar. A nossa região serrana, obviamente, uma região extremamente acidentada, não é à toa que é a região serrana, boa parte do nosso Estado tem essa característica. Então, a gente precisa sim politizar o problema da tragédia. E não digo politizar para culpar A ou B, mas para enfrentar as questões que estão no pano de fundo, do que leva uma parcela enorme da nossa população a vivenciar isso. Sabe o que é mais cruel na tragédia de Petrópolis, deputada Marta Rocha? E eu vivenciei isso em Niterói. É que existem famílias que foram atingidas em 2010 ou foram atingidas em 2013 quando teve outro desabamento lá, sobreviveram, perdeu um ente querido, perdeu às vezes o marido e perdeu a esposa e agora vai e perde o filho, vai e perde a mãe. São tragédias repetidas. É condenar uma parcela da nossa sociedade a viver com essa dor. Isso é absolutamente inaceitável. Investir o Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social, investir o orçamento para a prevenção de desastres naturais, isso é o mínimo que deveria ser feito e nem isso é feito. E nem isso é feito. Então, o governador Cláudio Castro, o governo de Petrópolis, o governo da cidade do Rio de Janeiro, o governo de Niterói, todos, obviamente, têm que se responsabilizar para enfrentar essa situação. Tem que investir, tem que garantir política permanente, tem que entender que a morada, o teto onde a gente vai dormir, onde a gente vai se acolher quando está doente, onde a gente vai passar uma parte da nossa vida, isso não é um detalhe. Onde a gente mora não é um detalhe. Tem que estar no centro das políticas públicas. E eu concluo destacando como a irresponsabilidade muitas vezes chega a pontos cruéis. Até sexta-feira, quando eu e o deputado Valdeck estivemos em Petrópolis, ou seja, fazia três para quatro dias da tragédia, o governo federal tinha liberado para Petrópolis 2,3 milhões de reais. Sobre as pessoas terem uma dimensão, a Assembleia Legislativa tinha liberado 30 milhões. O governo Bolsonaro tinha liberado 2 milhões. E ele foi para a televisão dizer que não liberava mais porque não tinha previsão orçamentária. Alguém acha que estava no orçamento da Alerje? Vamos ter 30 milhões separados por uma tragédia em Petrópolis? Isso é prioridade política. Isso é entender a gravidade do que estava acontecendo. Mas o cinismo do governo Bolsonaro é impressionante. Teve a tragédia na Bahia? Ele sequer foi. No Rio de Janeiro, em Petrópolis, ele foi convencido de que era importante sobrevoar e se fazer presente. Agora, ajudar de fato, repassar dinheiro para os cofres da Prefeitura, que é quem está lá no dia a dia, ou para o governo do Estado, que também, obviamente, deslocou parte da sua estrutura para lá, isso o governo federal está evitando e isso é que é lamentável, é continuar brincando com a vida do nosso povo. Agradecendo ao deputado Flávio Serafini, não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrado o expediente final, agradecendo a presença de todas e todos e aqueles que nos acompanham pela TV Alerje. Boa tarde. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto